É o início de uma nova era no aeroporto de Cascais, é uma parceria e nós gostamos muito de parcerias, parceria neste caso com a TAP, a companhia aérea bandeira nacional que muito orgulha todo o país e por isso é com enorme satisfação que hoje inauguramos este centro de simulação. O primeiro simulador chegou hoje, o segundo chegará até ao final do ano e eu já tive a oportunidade de experimentar, eu que tenho receio de andar de avião, tive ali a oportunidade de aterrar aqui em TIRS com um A320 e por isso é com enorme satisfação que hoje estamos aqui todos, a família da Câmara de Cascais, mas também a família TAP juntos, inaugurar este primeiro simulador de muitos que farão de TIRS o grande centro de simulação e de treino de pilotos e de pessoal na indústria aeronáutica em Portugal. Vamos ter aviadores dos quatro cantos do mundo a visitar a Cascais. Vamos, os pilotos, fundamentalmente são os pilotos TAP, isto é um centro de treino da TAP, mas com certeza que vamos ter pilotos de várias nacionalidades, mais uma vez a colocar Cascais no centro do mundo. Foi Cascais que foi à procura da TAP ou a TAP que encontrou Cascais? Os namoros, nunca se consegue dizer como é que os namoros começam e portanto foi um namoro que deu em casamento e queremos que este casamento dure muitos anos. É mais um dia histórico para a TAP, temos tido muitos dias históricos ultimamente, seja porque chegam novos aviões, estamos a renovar e a ampliar a nossa frota, seja porque estamos a abrir rotas novas, que destacam as rotas para os Estados Unidos este ano, seja agora porque temos este projeto, esta parceria com a Câmara Municipal de Cascais, este novo simulador neste centro de treinamento, que é um projeto extraordinário, vai nos permitir exercer melhor também a nossa atividade de treinamento, de formação dos nossos pilotos, dos nossos comandantes e eu estou convicto que é um projeto também muito interessante porque é feito aqui em Cascais, muito interessante para o município, interessante para nós, uma parceria vantajosa, win-win e no fim do dia ganha a TAP, ganha o município e ganha Portugal e é isso que todos nós queremos e estou muito confiante, este é, aliás, não estou confiante porque vai ser, este é o primeiro passo de muitos que irão ser dados nesta direção. Cascais elevado às pessoas. TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem.